Por muitas vezes, nós éramos limitados a entregar qualidade e resultado ao nosso paciente por custos operacionais, os insumos de fios, biestimuladores, ácido hialurônico muito alto, não cabia no bolso do nosso paciente. Por muitas vezes, o paciente não tinha também condições de investir por muito longo período de tempo em injetáveis e também o limite dos injetáveis. Se você passar da conta, o rosto vai ficar impessoal. Para resolver tudo isso, hoje eu mudei um pouquinho a porta de entrada. Eu entrego sim sempre um polivitamínico, o Skin Booster é feito preenchedor like, sempre ali está junto das minhas terapias para aumentar o índice de mitose, devolver fator de crescimento e aí eu entro com o High Pro. Com o High Pro eu consigo entregar tratamento de alta eficiência energia energética, pontos de microcoagulação de 1,5mm a 9mm de profundidade no modelo High Pro Pro Hoff, desde 0,5 de distância de cada ponto. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, a 9mm de acordo com cada região da face. Eu faço depósito energético em joules e eu consigo entregar uma densidade de energia tendo um efeito de reposicionamento de smas, tightening na pele e com isso eficiência, alta performance na harmonização. Quer saber mais? Comenta aí! Música Música